Bem-vindo à nossa cozinha! Hoje vamos mostrar como preparar uma deliciosa receita de carne com molho gorgonzola e batata rústica no forno combinado Dom Bidoni da Venâncio. Este equipamento multifuncional vai transformar sua maneira de cozinhar. Com as batatas cortadas e o forno pré-aquecido na função vapor 100 graus Celsius, deixe-as cozinhando por 15 minutos. Retire do forno e espere esfriar. Tempere a gosto e acrescente azeite de oliva. Misture bem e disponha na GN cesto de fritura. Para o molho, junte o creme de leite, queijo gorgonzola e noz moscada. Misture bem. Selecione a função seco 180 graus Celsius e leve ao forno a batata e o molho. Com o forno a 240 graus Celsius e a GN para grelhados já aquecida, leve a carne temperada para assar na função seco por 15 minutos, virando na metade do tempo. E pronto! Experimente essa receita incrível e descubra como o forno combinado da Venâncio pode revolucionar a sua cozinha. Acesse nosso site www.venanciometal.com.br para mais informações. Cozinhe com praticidade, eficiência e sabor com Venâncio. Hum! 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 Legenda por Sônia Ruberti